Ô! Boshamê do Peleiro! Ô! Boshamê do Peleiro! Ô! Boshamê do Peleiro! Ochoy! 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 Achoy! Aí que vai durmido, sem jumper de prazer Alhamw HA é o Major Incadeirante da porrada pra valer Ô! Ô?!? Boshamê do Peleiro! Ô! Boshamê do Peleiro! O Bonham seaweed do hydro armedo,…? Alhamw muscular e o Major Incadeirante da porrada pra valer Oh! Mocha Verde interior! O poder é o que ele tá fazendo. Vai deixar o poder, esse é a borrada pra ela! Oh! Mocha Verde interior! Oh! Mocha Verde interior! Oh! Mocha Verde interior! Oh! Mocha Verde interior! Ai, caralho!